Vamos falar do Santos, falar das categorias de base do Santos, mas também aqui eu quero dar os parabéns ao Rodrigo, menino da vila, campeão outra vez pelo Real Madrid. Também quero deixar os parabéns para o Vinícius Júnior e para o Militão que também fizeram parte, jogaram também nesse grande jogo hoje contra o Borussia, onde o Real Madrid mais uma vez confirmou que é o papatítulo lá da Europa e venceu o Borussia por 2 a 0, até o Vinícius Júnior fez o segundo gol. Parabéns para todos eles, mas especialmente para o Rodrigo, menino da vila. Olha, mas nem tudo é festa, nem tudo é alegria. O futebol brasileiro perdeu um dos maiores zagueiros que eu já vi jogar na minha vida. Amaral, quem não se lembra da grande dupla de zaga de 1978 na Copa do Mundo? Oscar e Amaral. Na Copa do Mundo, do Mela Mela. Na Copa do Mundo, da Argentina e Peru. Na Copa do Mundo, de Quiroga. Grande Quiroga. A vergonha do futebol mundial. Mas é passado. Meus sentimentos aí para os familiares do Amaral, para os amigos do Amaral e para aqueles que gostam e gostam de recordar o que é bom do futebol brasileiro. Tem aí o Amaral, que foi um grande zagueiro, que jogou, vestiu a camisa do Santos também. Mas vamos falar aqui do Sub-15 e o Sub-17 do Santos. das categorias de base do Santos. E à tarde também tivemos o Sub-20. O Sub-15 que empatou com o Água Santa um a um. Depois de oito vitórias consecutivas, os meninos do Sub-15 empataram com o Água Santa hoje. Gol de João Borges. O Santos que formou com Fernando Amaral, Lucas Camargo, Gabriel Neves e Natan Willian. Mayron, Lucas Henrique, Davi Carvalho e Nadson. João Borges, depois Vitinho, Evandro, depois Hudson, Matheus Rocha e depois Ian Vicentino. O treinador, o Fabrício Monte. Depois tivemos também o time do Helder Campos, do Sub-17, que venceu o Água Santa também por um a zero, gol de Lucas Jaime. O Santos que formou com Paulo Henrique, Guilherme Cruz, Rian, João Ananias, depois Gustavo Assis, Rafa Gonzaga, Lucas Jaime, depois Yuri Soares, Murilo Fará, Pará, Murilo Pará, depois Vinícius, Fabri e Benício, depois Antony, Cabelo, depois Murilo Teixeira, Pedrinho, depois Juninho, Fernando Pradela e depois Luca Amaro. Já classificado, o Santos encerra a primeira fase no sábado no CT Rei Pelé contra o Mauá. Primeiro jogo, os mais novos, o Sub-15 e depois o Sub-17, vão para o segundo jogo. E depois, à tarde, tivemos o Sub-20 do Santos. 9 a 0 na Portuguesa Santista. Tomaram um porre de fazer gosto. Parecia o Santos do Neymar, o Santos do Robinho, o Santos do André, os Santos de tantos meninos da vila, lá naquela fase, naquela época, linda, maravilhosa, que era 8, 9, 10. Os Santistas tomavam pó de tanto comemorar gol. Meu Deus do céu, que tempo bom. Volta, volta tempo, volta. Ó, os 4 gols, os 9 gols do Santos foram 4 gols do Enzo Monteiro, foi um gol do Gabriel Bontempo, um gol do João Vitor e um gol do Matheus Xavier. Gosta de fazer gol esse Matheus Xavier, moleque ainda, garotinho ainda. O Santos que formou com João Pedro, Gustavo Henrique, Jair, depois Matheus Matias, Samuel, depois Diego Borges, Souza, depois Vinícius Ira, Lênin, depois Kenan, Matheus Lima, depois Lucas Meirelles, Gabriel Bontempo, João Vitor, depois Gabriel Andrade, Rodrigo César, depois Matheus Xavier e Enzo Monteiro. Foi um Santos que fez 5 no primeiro tempo e fez 4 no segundo tempo. Olha, muita atenção pro Matheus Lima. Um jogador, um porte físico ainda pequeno, talvez, ouvi muitos falando desse menino aí durante a semana, mas olha, é um jogador interessante, um jogador que bate bem na bola, que procura buscar o jogo, que procura querer receber a bola, bom passe, bons lançamentos e bom chute. É um garoto muito interessante. O Santos tem que ficar muito de olho nesse menino. Tem que ficar muito de olho nesse menino. Acredito que ele deve estar aí, o quê? Com seus 17, 18 anos, por aí, ou talvez até mais novo. Mas é um garoto que o Santos tem que olhar com muito carinho, porque é um jogador muito interessante, um jogador bem versátil dentro de campo. Um jogador que chama muita atenção. E por isso, por esse porte físico dele, pequeno ainda, o Santos teria que olhar com carinho. Quem sabe aí, não sei, dá um jeito aí, porque é um jogador interessantíssimo. Isso daí eu não tenho dúvida. É um jogador muito importante, muito importante. O Santos, que é o líder do Grupo 13, já classificado antecipadamente, e o Santos, que agora vai jogar contra o Mauá, na sexta-feira. Na sexta-feira, às 15 horas, lá no estádio municipal Pedro Benedetti, lá em Mauá. Portanto, é um jogo que o Santos já está classificado, já é um jogo mais tranquilo, mas é muito interessante ver os garotos dentro de campo. Eu gosto muito de acompanhar as categorias de base do Santos. E olha, o Carilli tinha que dar uma explicação, o porquê de não aproveitamento do Miguelito no Santos. O Carilli tinha que dar essa explicação, no jogo contra o Botafogo, a imprensa tinha que perguntar para o Carilli o porquê, a insistência no Casares, a insistência no Patrick, a insistência no Serginho, a insistência nesses jogadores, e porquê não o Carilli dar uma chance para o Miguelito. O Miguelito jogou pela seleção boliviana. Aí vão me falar, Raul, é a seleção da Bolívia. Mas e daí? E daí? Se esse garoto não fosse do Santos e estivesse se destacando na seleção boliviana, será que o Santos não estaria querendo trazer esse menino para o Santos? Contratar esse menino? Então, por isso que eu digo, eu não sei o porquê que o Miguelito não tem chance no time de cima do Santos. Não tem chance no Santos grandão. Eu ouvi ainda a entrevista do Marcão do Varanda com o Orlando Ribeiro, e eu não concordei com o que o Orlando Ribeiro disse. Cinco minutos de chance, oportunidade, é tudo uma oportunidade. Mas você não pode contar que aquele jogo lá que o Miguelito fez com aqueles canelinhas de pardal lá foi oportunidade, pelo amor de Deus. Você tem que dar oportunidade agora, com jogadores mais experientes, com jogadores mais carrancudos dentro de campo. Não com aqueles canelinhas de pardal que tinha lá, quando o Marcelo Teixeira chegou lá, bateu no pé da árvore, voou todo mundo. Chega com isso. Agora, o Carilli tinha que dar essa explicação. Por que não, por que não o Santos não dar essa oportunidade para o Miguelito no time de cima? Já que ele foi até titular da seleção boliviana e jogou os 90 minutos pela seleção boliviana, que perdeu de 1 a 0 para o México. Então, não dá para você entender isso daí muitas vezes. Talvez o Carilli está devendo uma explicação para os torcedores do Santos. O por que é insistência com o Cazares, insistência com tantos outros jogadores lá e não dá uma chance para o Miguelito. Ou talvez até outros da base. Fica aqui a minha indignação contra o Carilli com as categorias de base do Santos. O por que é que ele vai lá, acompanha os jogos, olha os jogos, mas só dá entrevista, fala dos meninos e nada mais. Por que isso? Por que isso? Tem alguma coisa? Eu acredito que deve ter alguma coisa do Carilli ali com os meninos que ele não dá oportunidade. Vamos aguardar, vamos ver no jogo contra o Botafogo, depois na coletiva, vamos ver se alguém da imprensa possa sim fazer essa pergunta para o Carilli e por que não ele não dá a chance para o Miguelito no time de cima. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal,